Fala galera, beleza? Professor Franz aqui na Sala do Saber, estou na segunda aula para vocês. Hoje a gente vai trabalhar com pré-história, beleza? Vamos lá, começar. Tá, galera, já se atentem a esse conceito aqui, beleza? Como assim, Franz? Meus caras, olha o nome, pré-história. Os caras estão bem errados ao chamar de pré-história. Como assim? Isso aqui é um termo preconceituoso, galera. Porque ele diz que a história só existe se existir escrita, beleza? Meus caros, isso é verdade? Só existe história se tiver escrita? Não, né? História não é só escritas. Mas, como a gente estava falando na última aula lá das escolas metódicas, a escola dos análises, por exemplo, ela vai dizer que tudo é história. Ela vai dizer que você pode fazer a história da cadeira. A cadeira está escrita? Não, não está. Então, essa ideia é equivocada. E vamos fazer já um exercício aí, galera. Vamos aproveitar, já que você já assistiu a primeira aula, provavelmente, e está aqui na segunda aula para a gente ter uma noção. Quem que me fala que só existe história se tiver escrita? É isso aí mesmo. São os positivistas, tá? Essa ideia vem do positivismo. Então, século XIX que criou esse termo. Claro, pessoal, não é apenas essa ideia do positivismo dizer que a fonte só é documentos oficiais, que esses povos ágrafos ou pré-literários, que fica mais bonito, não tinham história. Tem outras coisas por trás. E quais são essas outras coisas? Século XIX é a época do que? Do neocolonialismo, perdão. Ou imperialismo, tá? Então, você vai ter uma preocupação também de mostrar que o homem branco, europeu, é superior ao restante do mundo. E é óbvio, né, pessoal, que isso vai aparecer aqui para nós. Beleza? Então, tá. É um termo preconceituoso. Já hoje a gente vai chamar, então, de período pré-literário. Tá? E mesmo assim a gente ainda pode entrar em discussão sobre essas coisas. Tá? Pode entrar sob discussão nesse termo. Legal. Galera, como eu disse também na aula passada, nós vamos estudar o homem. Então, a pré-história é o momento do surgimento desse homem. Onde que esse homem surgiu? Como é que ele surgiu? Tá? Quais são os princípios que a gente vai ter aí? Então, assim, galera, nós vamos ter o homem surgindo na África. Professores, sem certeza, meus queridos, quais são as fontes que a gente tem? Óssios. Óssios. Fósseis. Tá? E esses fósseis, eles vão dizer o quê? Que o povo mais antigo, o homem mais antigo, está na África. Tá? Então, inevitavelmente, a gente pode entrar em discussão, mas o que a ciência vai dizer é o homem surgiu na África. Quando, professor, entre 4 e 2 milhões de anos antes de Cristo, tá? Mais ou menos, só essa quantidadezinha aí de tempo, beleza? 4 a 2 milhões, né? De anos atrás, antes de Cristo. Beleza? Então, beleza, galera. O que esse homem tinha de diferente dos outros seres, tá? Que conviviam com ele na África. Galera, ele vai começar a ser bípede, tá? Ele é bípede. Então, qual que é a vantagem de ser bípede? Você alcança muito mais áreas. Não quer dizer que o cara era a todo momento bípede. Os primeiros hominídeos não eram sempre bípedes. Cuidado, beleza? Tá. Nós vamos ter também aqui a questão do crânio, tá? A caixa craniana do homem vai crescendo bastante. O cérebro vai desenvolvendo demais. E isso vai ajudando. Tanto a questão dos olhos, a questão de questões de tato, motor, tudo. Tudo isso vai ser alterado por causa do cérebro. Professor, o que nós vamos ter para o crescimento do crânio? Tem várias teorias. Eu já li uma porrada de coisa que fala sobre isso. Mas, tem muita gente que acha que é por causa da carne, por causa da proteína, que o homem teria feito um maior crescimento. Pode-se ter outras teorias. Porque como a pré-história é uma coisa que está em mudança direto, pode aparecer várias ideias. Tá? Galera, nós vamos ter aqui também a questão das mãos mais desenvolvidas. Porque você começa a ter uma preocupação muito grande em fazer instrumentos. Ok? Então, o homem aqui vai começar a utilizar instrumentos. Beleza? Não é todo o desenvolvimento do dedão, por exemplo, que vai acontecer mais para frente. Mas, basicamente, o uso de instrumentos é fundamental para essa galera. Legal, galera? Só que o homem se espalhou pelo mundo. Isso é óbvio, né? Né? Senão a gente não estava aqui. Por volta de um milhão e oitocentos de anos, nós tivemos um antepassado nosso, que é muito importante, tá? Que é o Homo Erectus, tá? Homo Erectus. Esse homem, ele já vai sair da África, tá? Provavelmente, esse cara, ele foi em busca de comida para outras regiões do mundo, tá? Então, ele vai achar em várias regiões. Então, ele se espalha aos poucos por toda essa parte. E o que mais, galera? Ele vai ter também a questão de ser bípedes. E, meus queridinhos, o polegar vai se desenvolver totalmente aqui, tá? O polegar é muito importante. Professor, por quê? Essa história de você ter o dedo quase como uma pinça, uma possibilidade de pegar as coisas. Isso aqui, meus queridos, a gente tem uma possibilidade, milhões de possibilidades de uso para essa pinça aqui, tá? Então, a coisa vai crescer de importância com essa possibilidade. Porque os seus instrumentos vão ficar cada vez mais importantes, mais aperfeiçoados, ok? Neste caso. Beleza. Meus caros, nós vamos ter também, dessa questão, já não só do Homo Erectus, nós temos que saber também como é que o homem chegou aqui, tá? Na América, beleza? Por quê? Para nós, é muito importante, tá? Porque a gente está falando do homem se espalhando pelo mundo. Como é que ele chegou na América? Porque, se você pensar, a América é o único continente que não tinha ligação por terra. Ou tinha. Beleza? Então, vamos lá. Tem duas teorias que vão ser as mais difundidas sobre a chegada do homem na América, tá? Então, presta atenção no seguinte. A primeira coisa que a gente vai ter que ter noção é que ocorreu durante a última glaciação. Tá? Pessoal, essa última glaciação, provavelmente, ela aconteceu por volta de 100 mil, 10 mil, tem gente que coloca outras datas, antes do tempo presente, ok? Então, você vai ter essa última glaciação como muito importante. Por quê? Uma das teorias que vão dizer ser pertinentes a essa possibilidade, a essa chegada do homem na América, é a do Estreito de Bering, tá? Professor, o que é o Estreito de Bering? Então, meus queridos, lá na última glaciação, tá? Você teria tido, o homem teria tido naquela época a possibilidade de fazer o quê? Porque, com o oceano congelado entre o Alasca, que hoje é dos Estados Unidos, e a Sibéria, que hoje é da Rússia, teria se formado uma ponte de gelo, tá? E animais teriam passado por essa ponte, e o homem, consequentemente, teria corrido atrás para poder pegar esses animais. Beleza? Então, o Estreito de Bering é essa primeira teoria, tá? Aí o homem teria cheio no norte, ali do Alasca, e teria descido, tá? A gente tem controvérsias, tem algumas coisas que se dizem que não é possível, principalmente porque, às vezes, tem gente que diz que encontrou fósseis mais antigos. Então, existe uma segunda teoria que já apareceu aí, tá? Que seriam das ilhas da Oceania e da Polinésia, tá? O homem teria feito, pessoal, o caminho de ida dessas ilhas. Lógico, né, pessoal? O cara não... Hoje vou atravessar o Oceano Pacífico. Não. Ele foi... Parou numa ilha, ficou lá 100, 200, as suas gerações vão passar, e depois ele foi para outra ilha. E assim, consequentemente. E teria cheio na América do Sul, tá? Provavelmente na região onde hoje é o Chile, tá? Então, você teria essa possibilidade para explicar por que que, às vezes, se acha, ou, pelo menos, que se tem essa noção de, vamos dizer assim, de ossos mais antigos, tá? Já se teve outras teorias que diziam que era autônomo, quer dizer, já tinha surgido aqui, mas isso foi comprovado que não é bem verdade. Os ossos que eles falavam que eram de origem daqui não funcionam muito bem. Beleza, pessoal? Então, com essas duas aqui, eu consigo explicar para vocês como que o homem teria chego até a América, beleza? Depois a gente vai estudar esses povos que existiram aqui, tá? Legal. Professor, e aí? Aqui, meus queridos, a gente entra na divisão da pré-história, tá? Galera, vamos lá. A divisão da pré-história, ela vai ter dois períodos, tem algumas pessoas que gostam de falar três, tá? Eu gosto de simplificar para vocês entenderem, mas eu vou falar das três divisões que tem algumas pessoas que citam, ok? Qual que seria, pessoal, a primeira divisão? O do paleolítico, tá? Ou conhecido como pedra lascada, beleza? Seguinte, pedra lascada, por quê, professor? Porque o tipo de material que eles vão ter aqui é basicamente o quê? Bem rudimentar, tá? Bem rudimentar. Então, seria de 4 milhões até 10 mil antes de Cristo, tá? Galera, presta atenção no seguinte, esse é o maior período que a gente tem da história até hoje, tá? Naquela linha que a gente fez na aula passada, se vocês notarem, a diferença de tempo é muito grande, tá? O paleolítico é o maior período. Professor, então acontece muita coisa? Não tanto. É o momento de evolução do homem. É o momento que o homem tá chegando até a sua última evolução, que vai ser homo sapiens, sapiens, beleza? Então tá. Ah, outra coisa, eu não posso esquecer. O paleolítico, ele pode ser dividido em alto paleolítico e baixo neolítico, tá? A divisão vai ser bem no meio, basicamente. 2 milhões e 500 antes de Cristo, você tem uma divisão ali, beleza? Bom, pessoal, e o segundo período aí vai ser o neolítico, tá? O neolítico, ele vai de 10 mil até 4 mil antes de Cristo, beleza? Então esse vai ser o período do neolítico. Professor, você esqueceu de colocar o apelido. Desculpa, vou colocar aqui. Como é que é? Pedra polida. Tá? Galera, dá pra perceber já uma coisa. Lá é pedra lascada, aqui é pedra polida. O que significa isso? Basicamente, o tipo de material que eles vão usar, o tipo de material que eles vão confeccionar na pré-história, beleza? Então, tá bom. Galerinha, sabendo disso, vamos começar com o paleolítico, tá? Galera, você vai ter no paleolítico uma preocupação bem grande com o seguinte. É a formação do homem, tá? A formação ou evolução, vamos dizer assim, melhor evolução, né? Do homem. Então, ele começa naquele princípio de começar a ficar bípede ou não ficar. Mas aqui, pessoal, nós vamos ter comunidades coletivas, tá? Coletivas. Pessoal, tudo era de todos, era dividido, tá? Professor, tem algum outro nome? Eles podem chamar isso aqui de proto-socialismo. Ou socialismo pré-histórico, alguma coisa dos mais antigos. O que significa isso? É uma ideia de comunidade coletiva, que todo mundo utiliza tudo, beleza? Então, tá. Galera, nessas comunidades coletivas que a gente vai ter aqui, vai ter mais um ponto importante, tá? Que vai ser a ideia de que nós teremos o começo da divisão das tarefas, tá? O homem começa a dividir as tarefas e a mulher vai ganhando muito destaque. Isso é importante, tá? Na pré-história, a mulher vai ter um destaque muito grande. No neolítico, muito mais. Mas aqui, a mulher já tem um papel muito importante, que é o quê? Ela vai ser aquela que procria. Então, ela vai ser sempre mais protegida. Então, ela não pode caçar, ela não pode sair, ela fica sempre na casa. Tudo bem? Então, ela tem essa preocupação de ser líder, por exemplo, porque ela cuida de toda a sociedade. Tem todas essas questões importantes, tá? Beleza, pessoal. Vai surgir aqui também o fogo, beleza? O fogo. Eles dominam o fogo? Aqui no Paleolítico, ainda não. Eles vão saber que o fogo existe, que o fogo é quente, que ele vai ajudar para cozinhar. Eles têm todos esses conceitos, mas eles não sabem dominar ainda. Segundo dizem os estudiosos, isso ainda não era conhecido. E o fogo, pessoal, ele vai ter uma função muito interessante, que é o quê? O pessoal, então, morria de frio, morria de algum verme, de carne que eles comiam. O fogo vai acabar com essas coisas. E outra, protege de outros animais. Então, você vai estender o dia. O dia não vai ser só até o sol se pôr. Lembrando, o sol era importantíssimo para essa galera. Você pode perceber, a maioria dos povos pré-históricos, eles gostavam muito do sol. Até o referenciavam como deuses. A luz é importante. A luz é sempre muito importante. E o fogo vai representar isso. Então, legal, pessoal. O fogo traz essas vantagens, esse desenvolvimento para a galera. Bom, e para a gente terminar aqui, as cavernas vão ter o quê? Porque as cavernas, elas vão surgir, elas vão se desenvolver como centros habitacionais, mas depois elas também vão se tornar em regiões em que os caras vão cuidar, vão enterrar entes, queridos. Então, vai virar cemitério. E depois, vira uma questão religiosa. Tá? Vai virar uma questão religiosa. Beleza? Então, meus caros, basicamente, você vai ter habitação, cemitério e religiosa. Pessoal, como assim? Porque, pessoal, as primeiras religiões, elas vão ser voltadas aos antepassados. Então, muitos desses caras, apesar de serem nômades, isso é importante no paleolítico, os caras são nômades, eles não ficam em um lugar só, eles vão ter essas cavernas, muitas vezes, como lugar sagrado, porque eles enterraram entes queridos. E eles vão pedir força para esses entes. Tudo bem? Então, você começa a ter essa preocupação aí. Beleza? Então, tá. O que mais que nós vamos ter aí, pessoal? Nós vamos ter também, aqui, a tal da pintura rupestre. Pintura rupestre, que vai ser feita nas paredes das cavernas. Tinha qual função, professor, essa pintura rupestre? Basicamente, meus queridos, eles queriam fazer rituais religiosos ou apenas é demonstrar a sua atitude ou demonstrar a sua vida ali, entender aquela vida. Então, você vai ter muito presente para esses caras a pintura como algo importante. Quando eu falei religioso, é porque eles achavam que se pintassem o animal que eles iam caçar, eles roubavam a essência daquilo. Seria quase uma alma. E, por isso, ficaria mais fácil de caçá-los. Beleza? Então, beleza. Galera, e só para a gente não deixar passar, nós teremos, então, os nômades. Tá? Professor, 100% nômade, ele não ficava num lugar só, ele sempre estava andando. Geralmente, eles eram nômades. Tinha algum conceito de semi-nômade por causa do fogo. Tá? Quando o fogo é encontrado, eles começam a ter uma preocupação com esse semi-nômade. Beleza? Beleza, meus queridos. Vamos para o Neolítico aí. No Neolítico, ou Pedra Polida, nós vamos ter o quê, meus queridos? O homem se tornando sedentário. Essa é a grande sacada. É a grande transformação. O que vai acontecer para ele se tornar sedentário, meus queridos? nós vamos ter aqui a Revolução Neolítica. Beleza? O que foi essa Revolução Neolítica? O homem aprendeu a cuidar do fogo, domesticar animais e também domesticar plantas. Ele começa a plantar. Então, meus queridos, basicamente, nessa Revolução Neolítica, o homem se torna sedentário porque ele começa a controlar a natureza. Ou, pelo menos, ele achava isso. Ou, pelo menos, melhorou um pouquinho. Vamos lá. Tanto faz, né? Bom, essa Revolução Neolítica, meus caros, vai causar uma série de transformações. Você vai ter transformações na sociedade que vão gerar as sociedades complexas, que são as que a gente vai estudar na próxima aula. Mesopotâmia, Egito, todos aqueles povos do Antigo Oriente. Beleza, pessoal. Uma das características importantes é o papel da mulher. E aí, eu gostaria de chamar a atenção para as estátuas que foram encontradas chamadas de Vênus, que elas vão mostrar o que seria o ideal de beleza, vamos dizer, o ideal feminino, é melhor assim, que era uma mulher com grandes ancas para ter bastante filhos, ok? Com seios avantajados para poder dar de mamar. E essa mulher é que vai controlar toda a sociedade. A mulher, principalmente essa ideia de Vênus, ela vai ter um poder muito grande sobre a casa. E é ela que vai cuidar do plantio, porque se o homem for para caçar e não conseguir caçar, ela tem ali o que comer. O plantio, a agricultura, vai fazer a diferença. Tudo bem? Beleza? Então, o controle do fogo, o papel da mulher, tá? Vão ser fundamentais. E aí, meus queridos, eu falei para vocês que existe uma terceira divisão. Não, eu não esqueci, eu só demorei para falar um pouco mais. E aqui seria a idade dos metais. metais. O que seria essa idade dos metais, meus queridos? O homem conseguiu administrar o fogo. Agora, ele vai começar a descobrir como utilizar os metais. Beleza? Então, você vai começar a ter a construção de equipamentos com ferro. Lógico, o primeiro metal não foi o ferro, porque o ferro é muito duro. Você vai começar ali com cobre, estanho, bronze, para chegar no ferro depois. Então, você vai ter essa idade dos metais sendo esse momento que o homem começa a trabalhar com essas ideias. Tudo bem? Então, beleza, pessoal. E junto com essa idade dos metais, você começa a falar sobre as sociedades organizadas, o princípio de sociedades complexas, que vão ter leis, vão ter estamentos. Antes dessas sociedades complexas, o homem vivia em tribos, familiares, geralmente. E ela vai crescer com o passar do tempo. Mas é interessante que você perceba que essas sociedades complexas, elas vão se transformar em grandes nações. Beleza? Pessoal, e o que está inserido aqui que é importante? O uso de armas. O uso de armas foi fundamental para você criar essas sociedades complexas. Por quê, professor? Porque você vai ter uma sociedade dominando a outra. E isso vai criar grandes centros urbanos. A preocupação de conquistar outros para fazer o trabalho é fundamental. Por quê? Antes, todo mundo lá no coletivismo, eles faziam tudo. Agora, você vai dividir essa sociedade. Essa sociedade complexa, ela é basicamente isso. Dividir a sociedade em cargos. Beleza, galera? tchau, tchau. Obrigado.